PASIÓN 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 OPONERSE A O POR OPONERSE A OPOR OPONERSE A OPOR oponerse a opor ocorrir ocorrer 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 longitude comprimento longitude comprimento longitude comprimento longitude comprimento mantener manter 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 maravilloso 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 maravilhoso, significativo, significativo, método, método, Método Cerca Nas proximidades Cerca Nas proximidades Cerca Nas proximidades Cerca Nas proximidades Negativo Negativo Passão Opor Ocorrer Ocorrer Longitude Cumprimento Longitude Cumprimento Mantener Mantêr Mantêr Maravilhoso 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 Significativo 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 método, 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 cerca, nas proximidades, cerca, nas proximidades. Negativo, 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 hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, ocasião, ocasião, tos, 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 Ofender Oferta 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 Adversário Oponente Salir Resultado Salir Resultado Salir Salir Resultado Paquete Pacote Paquete Pacote Paquete 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 Participar 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 Passaporte 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 Hoy en día Hoy en día Hoy en día Ocásión Ocasião Ocasião Tos 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 Ofender 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 Oferta 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 Adversário Oponente Adversário Oponente Salir Resultado Salir Resultado Paquete Pacote 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 Participar 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 Passaporte 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 Pegar 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 Contaminación Poluição Contaminación Poluição Contaminación Poluição Contaminación Poluição Positivo 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 Poseer Psuir Embarazada Grávida Embarazada Grávida Embarazada Grávida Evita 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 Evitar Evita Anterior 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 anterior, 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 princípio, 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 Proibir Proibir Pegar Pegar Colar Contaminación Poluição Contaminación Poluição Positivo 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 Poseer Psuir Psuir Embarazada Grávida Embarazada Grávida Evitar 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 Anterior 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 Principio 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 Proibir 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 Proporcionar Providenciar Proporcionar Providenciar Proporcionar Providenciar Proporcionar Providenciar Castigar Tenir Castigar Tenir Castigar Tenir Castigar Tenir Compra 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 Raramente 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 Perceber, dar-se-cuenta-de, Perceber, dar-se-cuenta-de, Perceber. Recuperar, 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 recuperar. Reemplazar Substituir Reemplazar Substituir Reemplazar Substituir Reemplazar Substituir Solicitud Pedido Solicitud Pedido Solicitud Pedido Solicitude Pedido Responder 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 Resultado 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 Resultado. 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 Proporcionar. Providenciar. Proporcionar. Providenciar. Castigar. Tenir. Castigar. Tenir. Compra. 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 Raramente. 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 Dar-se cuenta de. Perceber. Dar-se cuenta de. Perceber. Recuperar. 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 Reemplazar. Substituir. Reemplazar. Substituir. Solicitud. Pedido. Solicitud. Pedido. Responder. 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 Resultado. 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 Revisión. Revisão, 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 revisão. Bañera, baño, bañera, baño, bañera, baño, bañera, baño, bañera, baño. Carpintero Carpintero Acercade Sobre Acercade Sobre Acercade Sobre Acercade Sobre Encima Acima Encima Encima Hace Atrás Hace Atrás Hace Atrás Hace Atrás De acuerdo Aceita De acuerdo Aceita De acuerdo Aceita De acuerdo Aceita Adelante Aviante Adelante Aviante Adelante Aviante Adelante Aviante Casi Quase 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 A lo largo Ao longo 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 Revisión Proveja Revisión Proveja Bañera Bañera Bañeira Banho 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 Carpintero 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 Acercade Sobre Acercade Sobre First Encima. Acima. Encima. Acima. Hace. Atrás. Hace. Atrás. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. Adelante. Aviante. Adelante. Aviante. Casi. Quase. Casi. Quase. A lo largo. Ao longo. A lo largo. Ao longo. Já. 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 Masticar. 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 Subida Escalar Comum 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 Diário Discutir durante esforço efeito 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 Elementar Excelente 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 Já 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 Masticar Mastigar Masticar Mastigar Subida Escalar Subida Escalar Comum Común Común Diario 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 Discutir 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 Durante 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 Esfuerzo Esforço 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 Elemental Elementar 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 Excelente 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 Experiência Farinha, exterior, extranjair-me, exterior, extranjair-me, exterior, extranjair-me. Freir Fritar Calificar Qualificar 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 Cantidade Função Função Modesto Garaje Garaje Profundo Experiencia 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 Harina Farinha Harina Farinha Exterior Estrangeiro Exterior Estrangeiro Freir Freir Fritar Freir Fritar Calificar Qualificar Calificar Qualificar Qualificar Quantidade 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 Función Função Función Função Modesto 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 Garaje Garagem Profundo Profundo Frase Grado Grau Gramática Gramática Islar 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 Aislar 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 Solitário 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 Añorar Ansear Añorar ansiar, anhorar, ansiar, anhorar, ansiar, alarma, alarme, 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 abandonar, 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 variar alarde frase frase grau gramática aislar isolar isolar solitário 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 anhorar ansiar alarma 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 abandonar 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 variar 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 alarde ostentar alarde ostentar investigar 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 Preciso. Desaparecer. Desaparecer Medida Lamento Morir de hambre Morir de hambre Morir de hambre Justificar 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 Reforma 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 DEDICAR dedicar tender investigar preciso desaparecer desaparecer medida a medida medida a medida lamento 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 morir de hambre morir de fome morir de hambre morir de fome justificar 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 reforma 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 Dedicar Debicar Dedicar Debicar Tender 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 Adjuntar Anexar 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 Adjuntar Anexar Inspeccionar 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 Perecer Parecer Perecer Parecer Seguro Restaurar 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 Adquirir 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 Ocupar 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 Jorar Chorós Jorar Chorós Jorar Chorós Jorar chorar sospechar suspeito sospechar suspeito sospechar suspeito sospechar suspeito queja resmungar queja resmungar queja Resmungar Queja Resmungar Adjuntar Anexar Adjuntar Anexar Inspeccionar 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 Perecer 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 Seguro 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 Restaurar 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 Adquirir 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 Ocupar 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 Llorar Chorar Chorar Sospechar Suspeito 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 Queja Resmungar Queja Resmungar Entretener Entreter Entretener 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 Consumir. Compreender. Compreender. Ubicación. Localización. Ubicación. Localización. Ubicación. Ubicación. Localización. Acelerar. 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 Preservar. Preservar. Preservar Maduro Ausência Falta Ausência Falta Interrompir 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 Entretener Entreter Entretener Entreter Començar Começar Començar Começar Consumir 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 Comprender Compreender 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 UBICACIÓN LOCALIZAÇÃO UBICACIÓN LOCALIZAÇÃO ACELERAR 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 PRESERVAR 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 MADURO 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 AUCENCIA FALTA AUCENCIA FALTA INTERROMPIR 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 SUPERAR 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 EXPORTAR 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 exportar, exportar, modificar, 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 Estimar. Estimativa. Estimar. Estimativa Contener Apreciar 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 Insistir 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 Perceber 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 Responsable Responsável 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 Reconhecer 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 Superar Superar Superar. Superar. Exportar. 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 Modificar. 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 Estimar. Estimativa. Estimar. Estimativa Contener Conter Apreciar Insistir 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 Percibir 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 Responsable Responsável 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 Reconocer 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 Reconhecer, distinguir, 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 distinguir. Implicar, envolver, implicar, envolver, implicar, envolver. Implicar Envolver Entrometer-se Invadir Recompensa 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 Recompensa. Tormento. 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 Lançamento. 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 Soportar Vacilar Isitz Vacilar Isitz Vacilar Isitz Routina 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 Rutina Distinguir. 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 Implicar. Envolver. Implicar. Envolver. Entrometerse. Invadir. Entrometerse. Invadir. Recompensa. 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 Tormento. 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 Lanzamiento. 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 Escape, 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 soportar, 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 vacilar, is it, vacilar, is it, rutina. Rutina, rutina, rutina. Substituir, substituto, sustituir, substituto, sustituir, substituto, potencial, potencial, potencial. Potencial, 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 potencial. Negligencia, negligencia. Negligencia, negligencia. Negligencia, negligencia. Negligencia, negligencia. Betalhe Calmar Calmar Confundir 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 Recibo 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 Mejorar Mejorar Melhorar Promover Promover Apropriado 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 Sustituir Substituir Substituir Potencial 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 Negligencia 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 Detalle Detalhe 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 Calmar Acalmares Calmar Acalmares Confundir 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 Recibo 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 Mejorar Melhorar Mejorar Melhorar Promover 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 Apropriado 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 Diffuso Privado 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 Priva-do Privado Ruina 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 Capa Camada Capa Camada Capa Camada Capa Camada Alterar 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 Especular 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 Impulso 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 Equer ficiô Exercício 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 Ignorar Representar Representar. Difuso. Difuso. Privado. Ruina. Ruina. Capa. Camada. Camada. Alterar. Especular. 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 Impulso. 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 Exercicio. 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 Ignorar. 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 Representar. representar encobrir pronunciar adular adular excepcional 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 Personalidade Ampliar 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 Referir 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 Reembolso 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 Oportunidade 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 poucos 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 encubrir esconder encubrir esconder pronunciar total adular bajular adular bajular excepcional 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 personalidade personalidade Personalidade, personalidade, personalidade. Ampliar, 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 ampliar. Referir, referir, referir. Reembolso, reembolso. 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 Oportunidade. 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 Pocos. Poucos. Pocos. Moderar. Moderado. Moderar. Moderado. moderar, moderado, moderar, moderado, de confiança, confiável, de confiança, confiável, de confiança, confiável, absorver, 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 rendimento, produção, rendimento, produção, meditar, 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 psicologia, 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 Psicologia Avergonzar Embaraçar Avergonzar Embaraçar Avergonzar Embaraçar Avergonzar Embaraçar Reproche Reprovação Reproche Reprovação Reproche Reprovação Reproche Reprovação Residente 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 Resistir-se Resistir Resistir-se Resistir. Resistirse. Resistir. Resistirse. Resistir. Moderar. Moderado. Moderar. Moderado. De confianza. Confiável. De confianza. Confiável. Absorver. 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 Rendimento. Produção. Rendimento. Produção. Meditar. 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 Psicologia. 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 Avergonzar. Embaraçar. Avergonzar. Embaraçar. Reproche. Reprovação. Reproche. Reprovação. Residente. 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 Resistir-se. Resistir. Resistir-se. Resistir. Afirmar. Afirmar. Admitir Peatonal Pedestre Perseguir Pretender Faz de conta Pretender Faz de conta Pretender Faz de conta Pretender Faz de conta Circular 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 Lidar, circular, contemplar, contemplar, contemplar. contemplar 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 capa pluvial lidas capa pluvial lidas capa pluvial lidas capa pluvial lidas adaptar 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 adotar afirmar admitir admitir peatonal pedestre perseguir perseguir pretender faz de conta circular 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 contemplar 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 capa pluvial lidar adaptar 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 adoptar 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 Enviar. Convencer. Convencer. Atributo. Enquesta. Pesquisa. 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 Enquesta. Pesquisa. Invertir. Investir. Invertir. Investir. Invertir. Investir. Invertir. Investir. Animar. Torcer. Animar. torcir, animar, torcir, animar, torcir, confiar, contar com, confiar, contar com, confiar, contar com, confiar, contar com, fácilmente, 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 comunicar, 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 Dejar perplejo, perplexo, dejar perplejo, perplexo, dejar perplejo, perplexo, dejar perplejo, perplexo, enviar, 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 convencer 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 atributo 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 encuesta pesquisa encuesta pesquisa invertir investir invertir investir animar torcer animar torcer confiar contar con confiar contar con fácilmente facilmente 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 comunicar 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 nervoso oposto perdão paciente paciente assistente assistente programar cronograma sincero extringir excluir 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 autêntico Genuíno Autêntico Genuíno Autêntico Genuíno Autêntico Genuíno Nervioso Nervoso Nervioso Nervoso Oposto Oposto Perdão 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 Paciente 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 Assistente 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 Assistente. Programar. Cronograma. Programar. Cronograma. Sincero. 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 Restringir. 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 Excluir. 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 Auténtico. Genuíno. Auténtico. Genuíno. Salvaje. 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 Intrincado. 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 exótico imperativo imperativo adequado mutuo espléndido brillante 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 supremo supremo completo minucioso completo minucioso completo minucioso completo minucioso salvaje selvagem salvaje selvagem intrincado 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 exótico 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 imperativo 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 adequado 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 MUTUO ESPLÉNDIDO BRILLANTE BRILLANTE SUPREMO 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 COMPLETO MINUCIOSO COMPLETO MINUCIOSO ATLÉTICO 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 ÚLTIMO FINAL ÚLTIMO FINAL ÚLTIMO FINAL ÚLTIMO FINAL DESTRUCTIVO 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 A distância, distante, deliberar, 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 separar separado, separar, separado, separar, separado, separado, dolor, luto, dolor, luto, dolor, luto, dolor, luto, físico, física, físico, físico, física, transparente, 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 obstinado, 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 obstinado. Atlético Último Final Destructivo 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 A distancia Distante A distancia Distante Deliberar 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 Separar Separado Separado Dolor Luto Dolor Luto Físico Física Físico Física Transparente 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 obstinado, obstinado, experimentar, 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 Puntual. Grosero. 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 grosero, 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 serio, sincero, serio, sincero, serio, sincero, serio, sincero, ordinário 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 preferível 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 Preferible. Preferida. Desnudo. Nu. Desnudo. Nu. Desnudo. Nu. Desnudo. Nu. Femenino. Semnino. Femenino. Semnino. Femenino. Semnino. Femenino. Femenino. Deficiente. 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 Conciso. 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 Experimentar. 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 Puntual. Pontual. Puntual. Pontual. Grosero. Grosero. grosero grosero serio sincero serio sincero ordinário comum ordinário comum preferível 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 desnudo nu desnudo nu femenino 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 deficiente 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 conciso 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 delicado 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 tendencia 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 Carrera 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 Votar Vot Votar Vot Votar Votar Vot Esclavitud Esclavitud Arquitectura Arquitectura Aplausos Escultura 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 Termometro Termômetro Suspender Delicado Tendência Carrera Carrera Votar Voto Esclavitud 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 Escultura. 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 Termômetro. 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 Suspender. 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 Heredar. 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 Heredar Característica Reforzarse Reforzar Acusar Presupuesto Despesas Extremo Ceremonia Ceremonia Lamentar Lamentar Empresa 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 Heredar 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 Característica 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 acusar pressuposto extremo extremo esticam cerimônia lamentar arrepender empresa empreendimento alcançar atingir alcançar atingir alcançar atingir alcançar atingir tragédia 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 paulo desmpego la стоит Externo Ecuador Equador Estima 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 Alfabetizado 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 Conservador 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 Tragédia. Tragédia. Ávaro. Avarento. Ávaro. Avarento. Desempleo. Desemprego. Desempleo. Desemprego. Externo. 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 Equador. 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 Estima. 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 Racional. 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 Alfabetizado. Conservador. Puro. puro, oscura, obscurecer, oscura, obscurecer, oscura, obscurecer, oscura, obscurecer, raro, Esquisito Raro Esquisito Raro Esquisito Raro Esquisito Cuerdo São Cuerdo São Cuerdo São Cuerdo São Estructura 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 Aristocracia 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 Salário. Grave. Grave. Celo. Zelo. Celo. Zelo. Celo. Zelo. Celo. Zelo. Juicio. Tentativas. Juicio. Tentativas. Juicio. Tentativas. Juicio. tentativas puro 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 oscuro obscureceres oscuro obscureceres raro esquisito raro esquisito cuerdo são cuerdo são estrutura 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 aristocracia 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 salário 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 grave 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 celo 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 juicio tentativas juicio tentativas carga fardo carga fardo carga fardo carga fardo reino 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 vago 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 Aparente. Todo. Enteira. Estabelecer. Absurdo. 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 Demanda. Exigem. Demanda. Exigem. Suministro. Fornecem. Fornecem. Suministro. Fornecem. Suministro. Fornecem. Suministro. Fornecem. Crudo. Bruto. Crudo. Crudo. Bruto. Crudo. Bruto. Carga. Fardo. Carga. Fardo. Reino 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 Vago 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 Aparente 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 Todo Todo Inteira Todo Inteira Estabelecer 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 Absurdo 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 Demanda Exigem Demanda Exigem Suministro Fornecem Suministro Fornecem Crudo Bruto Crudo Bruto Quadro Quadro Armeção Quadro Quadro Armeção Quadro Quadro Armeção Quadro Quadro Armeção Fuente Crepúsculo Consciente Resumen Abstrato Resumen Abstrato Resumen Abstrato Resumen Abstrato Hormigón Concreto Hormigón Concreto Notable 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 mentável alívio superávit excedente superávit excedente superávit excedente Super hábito Excedente Otorgar Conceder Otorgar Conceder Otorgar Conceder Otorgar Conceder Quadro Quadro, armação Quadro Quadro, armação Fuente 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 Crepúsculo 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 Consciente 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 Resumen Abstrato Resumen Abstrato Hormigón Concreto Hormigón Concreto Notable Notável 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 Alívio 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 Superávit Excedente Superávit Excedente Otorgar Conceder Otorgar Conceder Emprender Empreender Emprender Empreender 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 Defensa Defesa 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 Tímido Conspicuo Assimilar 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 Solemne 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 Notório 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 Sutil Utilizar 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 Convertir Converter 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 empreender defensa tímido tímido conspicuo assimilar 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 solemne 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 notório 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 sutil 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 utilizar utilizar convertir 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 despreciar 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 Desprezar Complacer Satisfazer Complacer Satisfazer Complacer Satisfazer Complacer Satisfazer Inmemorial 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 construtivo 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 compensar compensar Compensar. Encuentro. Encuentro. Típico. 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 Intenso. Especializarse. Especializar. 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 Traicionar. Trair. Traicionar. Trair. Despreciar. Desprezar. 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 Com placer. Com placer. Satisfazer. Com placer. Satisfazer. Inmemorial. Imemorial. 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 Constructivo. 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 Compensar. Compensar 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 Encuentro 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 Típico Típica Típico Típica Intenso 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 Especializar 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 Traicionar Trair Traicionar Trair Trair Dominar 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 Primitivo Aviación Aviación Navigación 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 Recurso 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 Temporal Temporário Temporal Temporário Temporal Temporário Temporal Temporário Par 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 Agricultura Moléstia Incómodo Molestia Incómodo Molestia Incómodo Molestia Incómodo Crueldad 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 dominar, 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 primitivo, 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 aviación, 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 navegación, Navegação. Navegação. Recurso. 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 Temporal. Temporário. Temporal. Temporário. Par. Par. Par Agricultura Molestia Incômodo Crueldad 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 Cumprir 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 Gerar. Gerar. Generar. Gerar. Gerar. Generar. Gerar. Gerar. Absoluto. 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 Hacer. Renderizar. Hacer. Renderizar Hacer Renderizar Hacer Renderizar Rogar a Suplicar Rogar a Suplicar Rogar a Suplicar Rogar a Suplicar Remontar-se Planar Remontar-se Planar Remontar-se Planar Remontar-se Planar Ajustar 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 Disoluto Disoluto Estricto Rigoroso Estricto Felicidad 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 Cumprir Preencha Cumprir Preencha Generar Gerar Generar Gerar Absoluto 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 Hacer Renderizar Hacer Renderizar Renderizar Rogar a Suplicar Rogar a Suplicar Remontar Remontar-se Planar Remontar-se Planar Ajustar 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 Estricto Estricto Rigoroso Estricto Rigoroso Felicidad 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 Antipatía 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 Reacción 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 Reação Atmosfera Satellite. Excesso. 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 Retrasar. Limora. Limora. Retrasar. Limora. Retrasar. Limora. Obligación. Obrigación. Obligación. Obrigación. 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 Oráculo. 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 Oráculo Heredero Essential essencial 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 antipatia 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 reação reação Reacción Reação Atmosfera 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 Satélite 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 Excesso 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 Retrasar Demora Retrasar Demora Obligación Obrigação 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 Oráculo 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 Heredero 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 Constante 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 Infinito 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 estéril distinto especial 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 denso 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 testigo 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 ambigo 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 constante 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 infinito 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 estéril estéril distinto especial especial denso 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 diplomacia diplomacia testigo testemunha testemunha ambigo ambigo topa topa Anarquia Escrutinio Escrutinio Reputación Estimular Estimular Stimular Estimular Categoria Categoria Condenar Desgraça Condenar Desgraça Condenar Condenar Desgraça condenar desgraça puso Uso Institución utilidade utilitario utilidade utilitario utilidade utilitario utilidade utilitario paisaje panorama paisaje panorama paisaje panorama paisaje panorama paisaje panorama, anarquia, 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 escrutínio, 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 Reputação Estimular Categoria Categoria Condenar Desgraça Condenar Desgraça Uso 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 Institución 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 Utilidad Utilitario Utilidad Utilitario Paisaje Panorama Paisaje Panorama Posteridade 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 Descendencia 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 Descendencia. Disfraz. 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 Congresso. 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 Álgebra. 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 Geometría. Geometría. Geometria 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 Morar Estada Morar Estada Morar Estada Morar Estada Expedición Expedição 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 Orbita 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 Canal Posteridade 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 Descendencia 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 Disfraz 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 Congreso 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 Álgebra 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 Geometria 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 Morar Estada Morar Estada Expedición 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 Orbita 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 Canal 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 Profecía 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 Estrago Devastação Estrago Devastação Estrago Devastação Estrago Devastação Vivido 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 Coito Arrogante Arrogante Encontra Contra Encontra Contra Encontra Contra Igual Semente Igual Semente Igual Semente Identificação Imaginário 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 Impressionante Impressionante Profecia 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 Estrago Devastação Estrago Devastação Vívido Vívido Vivido, vívido, coito, relação sexual, coito, relação sexual, arrogante, 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 Encontra, contra, encontra, contra, igual, senhante, igual, senhante, Identificação, 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 Imaginário, 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 impressionante, 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 Impressionante Ansioso 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 Zona Arien Zona Arien Zona Arien Zona Aria Avergonzado Envergonhado Avergonzado Envergonzado Avergonzado Envergonzado Avergonzado Avergonzado Envergonhado Asignación Tarefa Asignación Tarefa Asignación Tarefa Brisa Traer 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 Atención 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 Celebrar Como um ouro Celebrar com um ouro. Certo. Enganhar. Enganação. Enganhar. Ansioso. Ansioso. Zona. Área. Avergonzado. Envergonzado. 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 Asignación. Tarefa. Asignación. Tarefa. Brisa. 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 Traer. 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 Atención. Atenção. 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 Celebrar. Com um ouro. Celebrar. Com um ouro. Cierto. Certo. Cierto. Certo. Enganhar. Enganação. Enganhar. Enganação. Universidade. Faculdade. Universidade. Faculdade. Universidade. Faculdade. Universidade. Faculdade. Conectar. 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 Conectar Contiene Conveniente Conveniente Conversación Costo custo crédito decidir decidir salir parten salir parten depender 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 universidad faculdade universidad faculdade conectar 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 contiene conter contiene conveniente 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 conversación Conversação 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 Costo Custo Custo Crédito 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 Decidir Decidir Decidir, decidir, chegar. Salir, partem, salir, partem. Depender, 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 depender. Deprimido, depressivo, deprimido, depressivo. Deprimido Depressivo Descobrir Discussão 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 Discusión Discussão 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 Doble Em lobro Doble Em lobro Doble Em lobro Em lobro Duda Dúvida DÚDA EDUCACIÓN EDUCACIÓN educação, 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 desconcertado, envergonhado, desconcertado, envergonhado, desconcertado, envergonhado, Esvaziar o suficiente. Especialmente. Especialmente. Deprimido. Descobrir. 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 Discussión. 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 Doble. Em dobro. Doble. Em dobro. Duda. Duda. Dúvida. Duda. Dúvida. Educación. 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 Desconcertado. Envergonhado. Envergonhado. Desconcertado. Envergonhado. Vacío. Esvaziar. Vacío. Esvaziar. Suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Especialmente. 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 Exactamente. Exactly. Exatamente. Exactamente. Exactamente. Exatamente. Examinar. 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 Excusa. Com licença. Excusa. Com licença, excusa. Com licença, excusa. Com licença, fracaso. Falha, fracaso. Falha, fracasso. Falha, fracasso. Falha, justa. Justo. Justa. Justo. Justa. Justo. Justa. Justo. Surretar. Apertar. Apertar. Surretar. Apertar. Surretar. Apertar. Pronóstico. Previsão. Pronóstico. Previsão. Pronóstico. Previsão. Pronóstico. Previsão. Franco. 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 Insecto. 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 Em lugar. Em vez de. 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 Exactamente. 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 Examinar. 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 Excusa. Com licença. Excusa. Com licença. Fracaso. Falha. Fracaso. Falha. Justa. Justo. Justa. Justo. Surretar. Apertar. Surretar. Apertar. Pronóstico. Previsão. Pronóstico. Previsão. Franco. 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 Insecto. 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 Em lugar. Em vez de. Em lugar. Em vez de. Hacer um plano. Faça um plano. 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 Asegurar-se. Certificar-se por quê? Asegurar-se. Certificar-se por quê? Asegurar-se. Certificar-se por quê? Ocupação. 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 ocupação, prisão, secretário, 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 secretário. Silencio, 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 Comércio 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 Vegetal Alegre 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 Hacer un plan Faça un plano Hacer un plan Faça un plano Asegurar-se Certificar-se de que? Asegurar-se Certificar-se de que? Ocupación 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 Prisión Ocupación frightful Ocupación Ocupación Temperatura. Comércio. Vegetal. Vegetal. Alegre. Alegre. Estrecho. Limitar. Estrecho. Limitar. Estrecho. Limitar. Estrecho. Limitar. Situação. 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 SITUACIÓN SITUACIÓN DELEITE 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 ALMIRANTE 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 Almirante. 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 Tesouro. 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 Admiración. Admiração. Admiración. 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 admiração admiración admiração assentir assentimento assentir assentimento assentir assentimento assentir assentimento ingressos renda ingressos renda Ingresos, renda, combustível, 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 combustível. Mueble Estrecho Limitar Estrecho Limitar Situação 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 Deleite 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 Almirante 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 Tesouro 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 Admiración Admiração 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 Assentir Assentimento Assentir Assentimento Ingresos Renda Ingresos Renda Combustible Combustível 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 Mueble Mobília Mueble Mobília Abrigo 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 Território 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 Imitação 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 Alternativa 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 Folhagem Folhagem Prefácio 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 Travesura 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 Salida Seída Salida Seída Salida Seída Seída superfície, negociar, barganha, negociar, barganha. abrigo, abrigo, território, 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 imitación, imitação, imitação, Imitação Alternativa 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 Folhagem 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 Prefácio 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 Travessura 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 Salida Saída 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 Superfície 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 Negociar Barganha Negociar Barganha Estar tarde para Atrezar para 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 Ignorancia Popularidade popularidade mercancías mercadoria mercancías mercadoria mercancías mercadoria mercancías mercadoria predecessor antecessor antecessor Predecessor Antecessor Predecessor Antecessor Hospitalidade 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 Rasgo Traço Rasgo Traço Rasgo Traço Rasgo Traço Traidor 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 Enigma 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 Consuelo 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 Estar tarde para Atrasar para Ignorancia Popularidad Popularidade 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 Mercancías Mercadoria Mercancías Mercadoria Predecessor Antecessor Antecessor Hospitalidade 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 Rasgo Traço Rasgo Traço Traidor 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 Enigma Consuelo Visão 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 Traição Traição Pasto 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 Pasto. 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 Renombre. Renome. 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 Buquê. Embarcação. Buquê. Embarcação. Buquê. Embarcação. Embarcação. Embarcação Embarcação Mostra Espécime Mostra Espécime Mostra Espécime Mostra Espécime Rastro Vestígio Rastro Vestígio Rastro Vestígio Rastro Vestígio Sueño Descanso Sueño Descanso Sueño Descanso Sueño Descanso Cosecha Colheita Cosecha Colheita Cosecha Colheita Cosecha Colheita Tacto Tato Tacto 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 Visión 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 Traición 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 Pasto 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 Renombre Renome Renombre Renome Buque Embarcação Buque Embarcação Muestra Espécime Muestra Espécime Rastro Vestígio Rastro Vestígio Sueño Descanso Sueño Descanso Cosecha Colhaita Cosecha Colhaita Tacto Tato Tato Elemento Eumento Elemento 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 Eumento Elemento Elemento Eumento Eumento Angustia Dor dor angustia dor angustia dor angustia dor falla faña falla faña falla faña falla faña faña alboroto Temprança 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 Temperança Temperamento 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 Expansión Expansão 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 Vistazo Relance Vistazo Relance Vistazo Relance Vistazo Relance Mbena, veia, mbena, veia, mbena, veia, mbena, veia. Conclusão, 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 conclusão. Concusão Elemento 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 Angustia Dor Angustia Dor Falha 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 Alboroto Tumulto Alboroto Tumulto Templanza 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 Temperamento 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 Expansión expansão, 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 vistazo, relance, vistazo, relance, vena, veia, vena, veia, conclusão, 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 revolta, 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 pessimista, 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 Pessimista Ensueño Ensueño Mezcla 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 Faena Tarefa 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 Especialista Experto Especialista Experto Especialista Éxtasis 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 Pionero Pionero Pionairo Pionero Pionairo 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 VINGANÇA REPOSO REVOLTA PESIMISTA ENSUEÑO MEZCLA FAENA TAREFA EXPERTO ESPECIALISTA ÉXTASIS 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 PIONERO 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 VINGANÇA 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 REPOSO 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 AUTHOR 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 Trono Panorama Panorama Expressão Suburbio Disculpa Proposta Fase Estagio Fase Estagio Fase Estagio Fase Estagio Fase Estagio Condimento Suburiar Condimento Suburiar Condimento Suburiar Condimento Suburiar Autor 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 Audiencia Público Audiencia Público Trono 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 Panorama Perspetiva Panorama Perspetiva Explicitiva 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 Proposta Fase Condimento Suburiar Desacue Drenar Nacionalidad Nacionalidad Nacionalidade 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 Entrada 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 Llegada Chegada Llegada Chegada Llegada Chegada Llegada Chegada Em peligro de extinción Ameaçadas 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 de extinción Mayoria 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 Pista Parlamento 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 Juramento 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 Enorme Imenso enorme, imenso, enorme, imenso, enorme, imenso, desagüe, drenar, desagüe, drenar, nacionalidade, 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 Entrada, 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 Llegada, 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 En peligro de extinción. Ameaçadas de extinción. En peligro de extinción. Ameaçadas de extinción. Mayoria. 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 Pista. 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 Parlamento. 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 Juramento. 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 Enorme. Imenso. Enorme. Imenso. Caffar, cazar, 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 cazar. Pressione, pressão, pressão. pressão glaciar gileira glaciar gileira glaciar gileira glaciar gileira metrópoli pradera cuna verso incidente incidente incapacidade 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 compacto compactares compacto compactares compactas compactares compacto compactar elecção eleição 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 Cáfar. Cáçar. Cáfar. Cáçar. Pressão. 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 Glaciar. Gileira. Glaciar. Gileira. Metrópoli. Metrópolo. Metrópoli. Metrópolo. Pradera. Predaria. Pradera. Predaria. Cuna. Verso. Cuna. Verso. Incidente. 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 Incapacidade. 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 Compacto. Compactar. Compacto. Compactar. Elecção Chaminé Tubo de lámpara Chaminé Tubo de lámpara Chaminé Ministro 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 Aumento Levantar Aumento Levantar Aumento Levantar Aumento Levantar Reciclar 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 Distância. Almacenamento. almacenamento, escena, siena, gesto, 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 a la vez, de uma vez, a la vez, de uma vez, a la vez, de uma vez, de uma vez, a la vez, de uma vez, de uma vez, a la vez, de uma vez, caridade, 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 car Tubo de lâmpara. Chaminé. Tubo de lâmpara. Chaminé. Ministro. 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 Aumento. Levantar. Aumento. Levantar. Reciclar. 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 Distancia. 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 Almacenamiento. Armazenamiento. Almacenamiento. Escena. 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 Resto. Gesto. Resto. Gesto. A la vez. De una vez. A la vez. De una vez. Directo Conducta Aspecto Colonia Al menos Afinalmente Comportamento 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 Decaer Decair 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 Paño 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 Emigrante 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 Filosofia Condu-ta. 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 Aspecto. 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 Colón-ia. 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 Al menos. Finalmente. Al menos. Finalmente. Comportamento. 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 Decaer. Decair. 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 Paño. Pano. Paño. Pano. Emigrante. 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 Filosofía. 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 Víctima. 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 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Armamento 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 Perspectiva 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 Em seguida De uma vez só de uma vez só. Al final. Finalmente. Al final. Finalmente. Al final. Finalmente. Finalmente. Interação. Entrevista. Entrevista Víctima Mil milhões Bilhão Mil milhões Bilhão Armamento 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 Perspectiva 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 Em seguida De uma vez só Em seguida De uma vez só Al final Finalmente Al final Finalmente Informação 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 Punto Punto Ponto Interacção Interação 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 Entrevista 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 Principalmente 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 Guerra 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 nativo 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 ninguno 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 obedecer 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 funcionar operar funcionar operar operar operação 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 Operação, 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 opressão, lastima, pena, lastima, pena, lastima, pena, produce, produzir, produce, produzir. Produce, produzir, produzir, probar, 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 Principalmente. 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 Guerra. Nativo. Nativo. ninguno, nem, ninguno, nem, obedecer, 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 operar, operação, operação, lastima, pena, lastima, pena, produce, produzir, produce, produzir, probar, 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 rapidamente, 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 Geladeira Desperdícios Recusar Desperdícios Recusar Desperdícios Recusar Religioso 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 Exigir 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 Exigir. 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 Resposta. 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 Reutilizar. Rezo. Reutilizar. Rezo. Reuso. Reutilizar. Reuso. Reutilizar. Reuso. La Seguridad. Segurança. La Seguridad. Segurança. La Seguridad. Segurança. Segurança. Satisfacer. Satisfazer. satisfazer rapidamente rapidamente reducir refrigerador geladeira desperdícios recusar desperdicios recusar religioso 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 exigir 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 resposta 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 reutilizar reuso reutilizar reuso la seguridad la seguridad la seguridad la seguridad segurança satisfacer 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 maior, senor, maior, senor, maior, senor, maior, senor, sentido, 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 sentido. servir agudo turismo passear turismo passear sustrair subtrair 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 sugerir 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 descansar 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 Que. Do que? Que. Do que? Que. Do que? Que. Do que? Mayor. Senior. Mayor. Senior. Sentido. 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 Servir. Agudo. Afiado. Agudo. Afiado. Turismo. Passear. Turismo. Passear. Sustrair. Subtrair. Sugerir. 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 Descansar. 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 Impuesto. Imposto. Impuesto. Imposto. Que. Do que. Do que. Excursión. Tor. Excursión. Tor. Excursión. Tor. Pantalones. Calças. Pantalones. Calças. Pantalones. Calças. Pantalones. Calças. Unión. 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 União. Valioso. Ócio. Lancer. Ócio. Lancer. Ócio. Lazeres. Ócio. Lazeres. Propiedad. 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 Planeta. 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 Organização. Organização 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 Nombrar Nomear Nombrar Nomear Nombrar Nomear nombrar nomear competir 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 excursión tour tour Pantalones Calças Pantalones Calças União 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 Valioso 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 Ocio Lazer Ocio Lazer Propiedad 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 Planeta 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 Organización Organização Organización Organização Nombrar Nomear Nombrar Nomear Competir 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 Enjuiciamiento Acusação encontrona Enjuiciamiento Acusação Enjuiciamiento Acusação Enjuiciamiento Acusação Tortura Tortura 접os Tortura Transforma Tortura Tortura Justiça C AMY tortura graduado 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 Física Cabaña riqueza, 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 sin, sei, sin, sei, Sim Sem Sim Sem Aceptar Aceitar 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 Quenta Conta Quenta Conta Cuenta, conta, 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 lograr, conquistar, lograr, conquistar, lograr, conquistar, lograr, conquistar, enjuiciamento, acusação, enjuiciamento. Acusação, tortura, 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 graduado, 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 graduado. Física, 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 física. Cabaña, chalé, cabaña, chalé. Riqueza, riqueza, riqueza. Sim, sem, sem, sem. Aceitar, 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 aceitar. Cuenta, conta, 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 conta. Lograr, conquistar, lograr, conquistar. Adicto, viciado. Adicto, viciado. Adicto, viciado. Adicto, viciado. Adolescência. Adolescência. Adolescência Ventaja Vantagem 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 Anunciar 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 Asesorar Aconselhar 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 assessorar, aconselhar, analisar, 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 Antiguo Antiguidade Argumento 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 Ayudar Auxiliar Ajudar Auxiliar Ayudar Auxiliar Ajudar Auxiliar Asociar Associado Associar Associado associar adicto viciado adolescência 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 Vantaja Vantagem Vantaja Vantagem Anunciar 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 Asesorar Aconselhar Asesorar Aconselhar Analizar 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 Antiguo Antiguidade Antiguo Antiguidade Argumento 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 Ajudar Auxiliar 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 Associar Associado Associar Associado Atraer Atrai 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 Horrible Horrible Curva Beneficio 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 Respirar 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 Capaz capaz recoger comparar 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 complicado Complicado. 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 Componente. Componente. componente 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 atrair atrai atrair atrai horrible 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 Curva. Dobrar. Curva. Dobrar. Beneficio. 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 Respirar. 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 Capaz, 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 capaz. Recorrer, cultar, recorrer, cultar. Comparar, comparar, comparar. Complicado Complicado Componente Componente Concentrado 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 Concepto 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 Condición Condição Ajustar-se Conformar Ajustar-se Conformar Ajustar-se Ajustar-se Conformar Confrontar Enfrentar Confrontar Enfrentar Confrontar Enfrentar Confrontar Felicitar 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 Fui citar Felicitar Fui citar Considerar 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 Consultar Consultar Resumir Resumir Concentrado Concentrado Concepto Condición Ajustarse Confrontar Confrontar Enfrentar Felicitar 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 Considerar 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 Consultar 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 Contacto 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 resumir contraste 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 conveniencia 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 cooperar 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 cooperación 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 Cooperação Criatura Palmadita Palmadita Tepinha Palmadita Tepinha Palmadita Tepinha Acuerdo Lidas Acuerdo Lidas Acuerdo Lidas Acuerdo Lidas Deuda Dívida Deuda Dívida Deuda Dívida Deuda Dívida Disminución Declínio Disminución Declínio Disminución Declínio Disminución Declínio Contraste Contraste. Contraste. Conveniência. 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 Cooperar. Colaborar. Cooperar. Colaborar. Predecir. Prever. Predecir. Prever. Cooperación. 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 Criatura. 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 Palmadita. Tepinha. Acuerdo. Lidar. Acuerdo. Lidar. Deuda. Deuda. Dívida. Deuda. Dívida. Disminución. Declínio. Disminución. Declínio. Decorar. 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 Defecto. 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 Defeito. 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 Entregar. 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 Descrever. 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 Descreveres NIMEDADE BAGATELA COMUNISMO O COMUNISMO O comunismo Marea Espectáculo Espectáculo Estátua 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 Defeito. 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 Entregar. 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 Descrever. 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 Nimidade. Bagatela. Nimidade. Bagatela. Comunismo. O comunismo. Comunismo. O comunismo. Marea. 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 Espectáculo. 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 Estátua. 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 Sermón. Sermão. Sermón. Sermão. Preságio. 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 Diámetro. 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 Diâmetro Adversidade Trampa Laço Laço Trampa Laço Trampa Laço Satisfacción Satisfação Inmuebles Estado Inmuebles Estado Inmuebles Estado Inmuebles Estado Orador 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 Rescate Resgatar Rescate Resgatar Rescate Resgatar Rescate Petición Argumento Argumento Prado Prado Presagio Diâmetro 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 Adversidade 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 Trampa Laço Trampa Laço Satisfacción 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 Satisfação Inmuebles Estado Inmuebles Estado Orador 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 Rescate Resgate Resgatar Resgate Resgate Resgatar Petición Argumento Petición Argumento Prado 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 Escassez 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 Desilusão, 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 decreto, 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 peligro, perigo, peligro. multicolores peligro brigo peligro brigo modelo padronizar modelo padronizar modelo padronizar padronizar fluido 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 Discipulo Máxima 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 Mílias de 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 Dramaturgo Dramaturgo Escassez Desilusão Desilusão Decreto Peligro Perigo Modelo Padronizar Modelo Padronizar Fluido 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 Discípulo 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 Máxima 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 Dramaturgo Tregua Publicar Publicar Inspiración Inspiração 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 Fricción Atrito Fricción Atrito Fricción Atrito Fricción Atrito Digestión Digestão Digestión 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 Concejo Simbólico Simbólico Valor 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 Transición Transición Publicar Publicar Inspiración 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 Inspiração Fricción Atrito Fricción Atrito Digestión 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 Verso Versículo Verso Versículo Consejo 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 Simbólico Simbólico Símbolo Símbolo Valor 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 Transición Transição Pausa 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 Pagano Pagano Pagão Pagano Pagão Conferência 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 Acceso Acesso Acceso Acesso Acompanhar 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 Ereje 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 Orientação 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 Obstáculo 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 Pedir disculpas. Apelación. Recurso. Apelación. Recurso. Pausa. Pagano. Conferencia. 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 Jereje, irás, Jereje, irás, orientação, 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 orientação. Obstáculo, 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 obstáculo. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Apelación. Recurso. Apelación. Recurso. Bruto. 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 Madeira. 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 Majestade. 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 majestad obra maestra estatura estatura assumir astronauta 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 retorta 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 retorno 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 Política. Bruto. Madeira. Majestade. obra-maestra, obra-prima, obra-maestra, obra-prima, estatura, 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 assumir, 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 astronauta, 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 astronauta. Retorta. 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 Consecuencia. 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 Política. 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 Aniversário. 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 Aniversário Punto de vista Punto de vista Testimonio Refugio Refugio Disponible 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 Premio 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 Prémio Premio 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 Prémio Raza Procriar Raza Procriar Procriar. Raza. Procriar. Raza. Procriar. Torpe. Estranho. Torpe. Estranho. Estranho. Torpe. Estranho. Barrera. 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 Barrera, derrera, barrera, derrera. Aniversário, 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 aniversário. Punto de vista, ponto de vista, ponto de vista. ponto de vista Testimonio Testimonho 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 Refugio 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 Solução 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 Disponível Acessível Disponível Acessível Prêmio 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 Raza Procriar Raza Procriar Torpe Estranho Torpe Estranho Barrera 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 Comportar-se 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 comportar-se, comportes, carne, 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 investigación, pschisa, investigación, pschisa, investigación, pschisa, investigación, pschisa, destino, 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 dest Destino Desarrollar Desenvolve 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 Diligente 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 Diligente. Dividir. Dividir. Deber. Viver. Viver. Deber. Viver. Deber. Viver. Económico. 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 Emergência. 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 Emergência Comportar-se Carne Pesquisa Destino Desenvolve Desenvolve Diligente Dividir Dividir Deber Económico Económico Emergência 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 EMPLEAR EMPREGAR Emplear, empregar, habilitar, 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 habilitar. Enemigo Ambiente 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 Meio ambiente Borrar Apagar Borrar Apagar Borrar Apagar Borrar Apagar Exposición 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 Exposição Explique 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 Explorar 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 Extinto 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 Fascinar 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 EMPLEAR HABILITAR ENEMIGO MEIOAMBIENTE BORRAR EXPOSICIÓN 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 EXPLORAR 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 Fascinar Fascinar Feroz Feroz Figura 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 Gripe 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 Doblez Dobra Dobre 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 Frágil 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 Generoso Generoso Generoso. Prisa. Imaginación. Imaginación. Inmediato. 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 Incluir. Incluir. Feroz. Feroz. Figura. 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 Gripe. 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 Doblez. Dobra. Doblez. Dobra. Frágil. 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 Generoso. 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 Prisa. Pressa. Pressa. Prisa. Pressa. Imaginación. 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 Inmediato. Inmediato Incluir Incrementar Incrementar aumentar, incrementar, aumentar, increíble, incrível, 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 oscillante resultado incrível independente 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 indústria Indústria Infantil 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 Informar 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 Instrucción 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 Instrução Insulto Intentar 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 Interpretar 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 Incrementar Aumentar Incrementar Aumentar Increíble Incrível Increíble Incrível Independiente Independente 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 Industria 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 INFANTIL 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 INFORMAR 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 INSTRUCCION INSTRUÇÃO INSTRUCCIÓN Instrução Insulto Intentar Interpretar Interpretar Invitación Convite Invitación Convite Invitación Convite Invitación Convite Irritar 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 necessário barrio vizinhança rebosar transbordar rebosar transbordar rebosar transbordar rebosar transbordar culpa 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 objetivo alvo objetivo alvo objetivo alvo objetivo alvo riesgo risco riesgo 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 risco humanidad 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 química 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 Química. 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 Invitación. Convite. Invitación. Convite. Irritar. 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 Necesario. 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 Barrio. Vizinhança. Barrio. Vizinhança. Rebozar. Transbordar. Rebozar. Transbordar. Culpa. 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 Objetivo. Alvo. Objetivo. Alvo. Riesgo. Risco. Riesgo. Risco. Humanidad. Humanidad. Química. 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 Proposición. 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 Proposição Miniatura 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 Enlace Ligação Enlace Ligação Enlace Ligação Enlace Ligação Providência 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 Compassion Compaixão Compaixão Dominio Domínio 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 Dominio Domínio 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 Instalaciones Instalação 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 Instalaciones Instalação Instalaciones Instalação Higiene 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 Conspiración 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 Conformidad 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 PROPOSICIÓN MINIATURA 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 ENLACE LIGACÃO ENLACE LIGACÃO PROVIDÉNCIA 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 COMPASSION 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 DOMÍNIO 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 INSTALACIONES 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 INSTALACÃO CONFORMIDADE PERMISO PERMISO PERSUADIR PERSUADIR DEVIDO VENCIMENTO PROPONER PROPOR PROPONER PROPOR PROTEGER 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 PROPÓSITO propósito perjudicial prejudicial duro recomendar permissão persuadir persuadir devido vencimento profissão 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 proponer propor proteger 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 prejudicial prejudicial duro dura duro dura recomendar 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 recordar 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 lembrar garantia 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 identificar 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 Ex-pandir. 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 Habitar. 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 Habitar-se Inspirar 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 Germen Germe Germen 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 Germe. Gravedade. 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 Permanecer. 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 Recordar. lembrar recordar lembrar garantia 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 idêntico 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 identificar 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 expandir 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 habitar 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 inspirar 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 germem germe germe gravidade 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 flotador flutuador 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 flutador flutuador 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 motivo amor motivo amor motivo amor motivo interactuar interagir interactuar interagir interactuar interagir interagir regaño repreender regaño repreender regaño repreender Reganho Repreender Imitar 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 Fiel 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 Mareado Tont Mareado Tont Mareado Tont Tont Sequia Seca Seca Sequia Seca Nervio Nervo 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 Moda Voga Moda Voga Moda Voga, moda, voga, flotador, 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 motivo, amor, motivo, amor. Interactuar, interagir, interagir, reganho, repreender, reganho, repreender, imitar, 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 imitar. Fiel, 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 mareado, tonte, mareado, tonte, sequía, 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 nervio, nervo, nervio, nervo, moda, voga, moda, voga, dictador, 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 dictador. Trastorno, desordem. Trastorno, desordem. Cáncer, cáncer. Cáncer, cáncer. Cáncer, cáncer. Legislação, legislação. Legislação, legislação. Legislação, legislação. Simetria, simetria. Simetria, simetria. Simetria, simetria. Antigüedad. 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 Doblado. Dobrado. 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 padrão dispositivo dispositivo contágio dictador trastorno desordem trastorno desordem câncer legislação legislação simetria 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 antiguidade 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 dobrado 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 estándar padrão estándar padrão dispositivo 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 contágio 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 SÁTIRA SEGURIDAD SEGURANÇA SEGURIDAD SEGURANÇA SEGURIDAD SEGURANÇA SEGURIDAD SEGURANÇA SENSATO 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 sensato, sensato, sensible, sensível, sensible, sensível, sensível, sensível. Asagurar Colorante Tintura Colorante Tintura Colorante Tintura Colorante Ilegalmente Orgulhoso Orgulloso Público Público Trimestre Sátira Seguridade Segurança Sensato 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 Sensível 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 Asegurar Garantir Asegurar Garantir Colorante Tintura Colorante Tintura Ilegalmente 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 Orgulloso 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 Público 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 repetir sofrer sofrer rodear estupendo 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 por lo tanto assim sendo transferir transporte 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 Tratar. Triunfo. 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 Repetir. 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 Sofrir. Sofra. Sofrir, sofra, rodear, cercar, rodear, cercar, estupendo, formidável, estupendo, formidável. Terapia, 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 por lo tanto, assim sendo, transferir, 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 transferir. Transporte, 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 transporte. Tratar, 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 tratar. Triunfo, 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 triunfo. Único, único. Único, único. Únicum. 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 Bienestar. 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 herida importar importar media significar medicina oficial opinión opinión único único a no ser que a no ser que bienestar bienestar extendido difundido difundido herida ferida ferida importar importam importar importam media significar media significar medicina remedio medicina remedio oficial 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 opinión 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 próprio período Sólido 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 de várias veículo veículo compartilhar 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 gestante 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 empeorar piorar empeorar piorar empeorar piorar empeorar, rendir culto, adoração, próprio, 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 período, 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 sólido, 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 assim, portanto, assim, portanto, vários, de várias, vários, de várias, veículo, 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 veículo. Compartir, compartilhar, compartilhar, estante, 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 empeorar, piorar, empeorar, piorar. Rendir culto, adoração, rendir culto, adoração, diapositiva, deslizar, diapositiva, deslizar, diapositiva, deslizar, resolver, 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 resolver. resolver pronto em breve pronto em breve pronto em breve pronto em breve dolorido dorido dolorido dorido dolorido dorido dolorido, durido, sonar, 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 falar, 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 Falar. Gastar. 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 Censura. 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 Censura Tolerancia É bono Tolerancia É bono Tolerancia É bono Tolerancia É bono Campana Campanha Campana Campana Campanha Campana. Campanha. Diapositiva. Deslizar. Diapositiva. Deslizar. Resolver. 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 Pronto. Em breve. Pronto. Em breve. Dolorido. Durido. Dolorido. Durido. Sonar. Som. Sonar. Som. Hablar. Falar. Hablar. Falar. Gastar. 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 Censura. 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 Tolerancia. Ebono. Ebono. Tolerancia. Ebono. Campana. Campaña. Campana. Campaña. Aparato. Aparato. Aparan. Aparato. Aparan. Aparato. Aparan. Arte. Construir. Arte. construir, arte, construir, arte, construir, implementar, implemento, implementar, implemento, implementar, implemento, catástrofe, catástrofe, Catástrofe. Acidente. Acidente. Distrito. 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 Dirección. 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 Límite. 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 Posponer. Postergar. Posponer. Postergar. 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 Exagerar. 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 Aparato Aparalho Arte Construir Arte Construir Implementar Implemento Implementar Implemento Catastrofe Catástrofe Catastrofe Acidente 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 Distrito 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 Dirección 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 Direção Límite Limite Límite Limite Posponer Postergar Postergar Exagerar 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 Equipar 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 Ornamento Enfeite Ornamento Enfeite Ornamento Enfeite Enfeite Avançar Embarcar 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 embarcar, embarcar-se, embarcar, florescer, 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 Forcer Privar Disminuir 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 Derivar 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 República 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 Alegrar-se Algrás Alegrar-se Algrás Alegrar-se Algrás Alegrar-se Algrás Equipar 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 Ornamento Enfeite Enfeite Avançar Embarcar Embarcar Florescer 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 Privar 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 Disminuir Disminuir Derivar 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 Republica 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 Alegrar 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 Alegrarse Alegrar Number Nutrir. 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 Preguntar. Investigás. Preguntar. Preguntar. Investigás. Preguntar. Preguntar. Investigás. Preguntar. Investigás. Certiorar-se. Maravilha 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 Peculiaridade 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 Peculiaridade. Peculiaridade. Reflejar. Refletir. Reflejar. Refletir. Reflejar. Refletir. Refletir. Ascender. Subir. Ascender. Subir. Ascender. Subir Ascender Subir Descender Descer Descer Descender Descer Descender Descer Mencionar Menção Mencionar Menção Mencionar Menção Mencionar Menção Nutrir 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 Preguntar Investigar Preguntar Investigar Cerciorar-se Verificar Cerciorarse Verificar Jurar 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 Maravilla 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 Peculiar Peculiaridad 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 Reflejar Refletir Reflejar Refletir Ascender Subir Ascender Ascender Subir Descender Descer Descender Descer Descer Mencionar Menção Mencionar Menção Citar 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 Aproveitar 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 Predicar Pregar Predicar Pregar Predicar Pregar Predicar Pregar Retirar-se Se aposentar Retirar-se Se aposentar Retirar-se Se aposentar retirar-se, se aposentar, alabanza, elogio, alabanza, elogio, alabanza, elogio, alabanza, alabanza, elogio, alabanza, elogio, alabanza, elogio, alabanza, elogio, alabanza, 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 alabanza adicion adição corresponder correspondir corresponder 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 remover mexer remover mexer remover, mexer, explotar, 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 citar, 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 Citar. Aproveitar. 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 Predicar. Pregar. Predicar. Pregar. Retirar-se. Se aposentar. Retirar-se. Se aposentar. Alavança. Elogio. Alavança. Elogio. Merecer. 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 Adicione. 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 Corresponder. Corresponder. Correspondir. Corresponder. Correspondir. Remover. Mesir. Remover. Mesir. Explotar. Explorar. Explorar. Explotar. Explorar. Contradecir. Contraditório. Contradecir. Contraditório. Contradecir. Contraditório. Enfoque Abordagem Enfoque Abordagem Enfoque Abordagem Enfoque Abordagem Emancipar 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 Classificar 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 Marchitar 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 Asombrar 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 Cometer Cometeres Reclamación Reclamación Aplicar 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 Decepcionar Decepcionar Contradicir Contraditório Contradicir Contraditório Enfoque Abordagem Enfoque Abordagem Emancipar 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 Murchar Marchitar Murchar Assombrar 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 Cometer Reclamación Reclamación Aplicar Aplique Aplique Decepcionar 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 Pecado Transgressão Pecado Transgressão Pecado Transgressão Pecado Transgressão Permitirse Proporcionar Permitirse Proporcionar Permitirse Proporcionar Permitirse Proporcionar Traducir Traduzir 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 Encantar. Malícia. Suicidio. Viento. Declaración. 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 Transformar. 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 Telescópio. 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 Pecado Transgressão Pecado Transgressão Permitirse Proporcionar Permitirse Proporcionar Traduzir 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 Encantar 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 Malícia 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 Suicidio 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 Viento Vento. Viento. Vento. Declaração. 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 Transformar. Transformares. Transformar. Transformares. Telescópio. 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 Asombro. Surpreender. Asombro. Surpreender. Asombro. Surpreender. Surpreender. Exponer. Expor. Exponer. Expor. exponer penetrar confinar limitas confinar limitas confinar limitas confinar limitas persona pessoa pessoa persona pessoa extraer 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 SELHO CARIMBO DETERMINAR TUMBÁ 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 Hipòtesis 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 Asombro Surpreender Asombro Surpreender Exponer Expor Exponer Expor Penetrar 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 Confinar Confinar Limitar Confinar Limitar Persona Pessoa Persona Pessoa Extraer 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 Seio Carimbo Seio Carimbo Determinar 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 TUMBÁ 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 Hipòtesis Hipòts Hipòtesis Hipòts Cumbre Simaire Cumbre Simaire Cumbre Simaire Cumbre Simaire Indicar 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 Sur Sul Sur 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 Sur. Atravessar. Perfurar. Pavor. 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 A menudo. Frequentemente. A menudo. Frequentemente. A menudo. Frequentemente. Aburrimiento. Tédio. Aburrimiento. Tédio. Aburrimiento Tedio Aburrimiento Tedio Reunirse Conhecer Reunirse Conhecer Reunirse Conhecer Reunirse Conhecer Substância Substância Substancia 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 Credo 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 Cumbre Cimeira Cumbre Cimeira Indicar 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 Sur Sul Sur Sul Atravesar Perfurar Atravesar Perfurar Pavor 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 A menudo Frequentemente A menudo Frequentemente Aburrimiento Tédio Aburrimiento Tédio Reunirse Conhecer Reunirse Conhecer Substance 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 Procedimento Textil Órgão 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 Rallo 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 Estadística Estatísticas Estadística Estatísticas Estadísticas Estatísticas 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 Estadle Estável 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 Borrador Esboço, projeto Escoço, projeto. Escopir. Cuspir. 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 Escopir. Cuspir. Fomentar. Adoptivo. Adoptivo. Trabalho penoso. Trabalho penoso. Trabalho penoso. Trabalho penoso. Procedimento. Textil. Textil. Órgano. Rayo. Estatística. 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 Estable. Estável. Estável. Borrador. Esboço. Projeto. Borrador. Esboço. Projeto. Escupir. Cuspir. Escupir. Cuspir. Fomentar. Adoptivo. Fomentar. Adoptivo. Trabajo penoso. Trabalho penoso. Trabajo penoso. Trabajo penoso. Trabajo penoso. Pasado. 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 passado, patentar, patentes, patentar, patentes, patentes, patentar, patentes, rostro, semblante, Rostro Semblante Rostro Semblante Rostro Semblante Pulso 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 Deletrear Sultrar Deletrear Sultrar Deletrear Sultrar Deletrear Sultrar Despedir Dispensar Despedir Dispensar 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 Partido 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 partida emitir fundida emitir fundida emitir fundida emitir fundida Molestar Prolongar Passado Passado Patentar Patente Patente Rostro Semblante Rostro Semblante Pulso Pulso Deletrear Sultrar Deletrear Sultrar Despedir Dispensar Despedir Dispensar Partido Partida Partido Partida Emitir Fundida Emitir Fundida Molestar Perturbar Molestar Perturbar Perturbar Inclinación Inclinar Inclinación Inclinar Inclinación Inclinar Inclinación Inclinar Algumas vezes. Algumas vezes. Algumas vezes. Algumas vezes. Algumas vezes. Languidecer. Definhar. Definhar. Ilustrar. Ilustrar. Ahorro. Economia. Ahorro. Ahorro Melancolíaco Calcular 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 Cobardía 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 Covardia Confiança 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 Entusiasmo 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 Entusiasmo. 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 Inclinación. Inclinar. Inclinación. Inclinar. Algunas vezes. Às vezes. Algunas vezes. Às vezes. Languidecer. Definhar. Languidecer. Definhar. Ilustrar. 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 Ahorro. Economia. Ahorro. Economia. Melancolia. Melancólico. Melancólico. Melancolía. Melancólico. Calcular. 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 Cobardía. 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 Confiança. 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 Entusiasmo. 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 Vergüenza. Vergonha. Vergüenza. Vergonha. 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 Soborno. 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 Proporción. 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 proporção 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 sufragio 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 mercancía mercadoria Mercancía. Mercadoria. Mercancía. Mercadoria. Mercancía. Mercadoria. Discurso. 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 Gratidão Patrimônio Herança Patrimônio Herança Patrimônio Herança Patrimônio herança, lucha, contienda, lucha, contienda, lucha, contienda, lucha, contienda, donación, Doação Donação Doação Donação Doação Donação Doação Vergüenza Vergonha Vergüenza Vergonha Soborno 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 Proporción Proporção 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 Sufrágio 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 Mercancia Mercadoria Mercadoria Mercancia Mercadoria Discurso 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 Gratitude Gratidão Gratitude Gratidão Patrimônio Irams Patrimonio Gratidão Lucha Contenda Lucha Contanda Donación versions Doisão Continente 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 Ênfasis Ênfasis Sinceridade 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 Piedade Faculdade 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 Violência 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 Apetito. Capacidade. Capacidade. Paciencia. 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 Comunidad. Comunidade Continente 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 Énfasis 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 Sinceridade 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 Piedade 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 Faculdade 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 violência apetito capacidade paciência comunidade fé templar temperamento templar temperamento templar temperamento significado 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 impressão 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 Tensão, 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 análisis, análise, 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 análise. Indignação Logro Realização Logro Realização Logro Realização Recreação Lazer Recreação Lazer Recreação Lazer Recreação Lazer Generalização 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 Fé Templar Temperamento Templar Temperamento Significado 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 Impressión 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 Tensión 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 Tensão ANÁLISIS INDIGRAÇÃO REALIZAÇÃO Logro. Realização. Recreação. Lazer. Recreação. Lazer. Generalização. 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 Realizar. 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 Realizar, 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 violar, 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 passo, passo largo o passo passo largo o passo passo largo agarrar aperto agarrar Aperto Agrar Aperto Agrar Aperto Tropezão Tropeçar Tropezão Tropeçar Tropezão Tropezão Lógica Lógica Logica Geloquencia PASATIEMPO Passatempo. Combinar. Relacionar. Realizar. Realizar. Violar. 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 Passo. Passo largo. Passo largo. Agarrar. Aperto. Tropezão. 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 Logica. Logica. Elocuencia. 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 Passatempo. 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 Combinar. Relacionar. Arrestar. Arrestar. Encarnar. Ameaça. Barómetro. 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 Merito. 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 Evidencia. 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 Evidência Tirania Persistir Temblar Tremers Teatro 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 Arrestar Prendir Arrestar Prendir Encarnar 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 Amenaza Ameaça 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 Baromete Barometro 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 Mérito 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 Evidencia Evidência 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 Tirania 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 Persistir 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 Temblar Tremir Temblar Tremir Teatro 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 Asistir Comparcer Asistir Comparcer Asistir Comparcer Asistir Comparcer Despierto Acordado Despierto Acordado Despierto Acordado Despierto Acordado Fresco 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 Afectar Afectares 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 Afectar Futuro Regalo Presente Regalo Presente Regalo Presente Regalo Presente Ser bom para 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 Fiebre 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 Febre Falácia Astronomia 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 Asistir Comparcer Asistir Comparcer Despierto Recordado Despierto Acordado Fresco 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 Afectar Afetar 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 Futuro 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 Regalo Presente Regalo Presente Ser bom para Ser bom para Ser bom para Fiebre 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 Falácia 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 Astronomia 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 Desesperación Desespero Desesperación Desespero Desesperación, desespero, desesperación, desespero, fuego, fogo, fuego, fogo, fogo, brumoso, nubiloso, baixo, vidro, baixo, vidro, baixo, vidro, baixo, vidro, Guante. Luvá. Olvido. Esquecimento. Olvido. Esquecimento. Hierba. Hierba. Urama. Hierba. Grama. Hierba. Grama. Suelo. Suelo. Adivinar. Adivinar. Acho. Adivinar. Hábito. 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 Desesperación. Desespero. Desesperación. Desespero. Fogo 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 Brumoso Nubuloso Brumoso Nubuloso Vaso Vidro Vaso Vidro Guante Luva Guante Luva Olvido Esquecimento Olvido Esquecimento Hierba Grama Hierba Grama Suelo Chão Suelo Chão Adivinar Acho Adivinar Acho Hábito 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 Salud Saúl Salud Saúl Salud Saúl 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 Casco Capacete Casco Capacete Casco Capacete Capacete Servicial Util Servicial Util Servicial Util Servicial Util Puente, ponte, puente, ponte, puente, puente. Quemar, 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 quemar. Quemar Biólogo Botão 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 Plaga Praga 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 Calendario 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 Calendário Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Salud Saúde Casco Capacete Capacete Servicial Útil Puente Ponte Puente Ponte Quemar 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 Praga Plaga Praga Calendário 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 Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Identidad 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 Invadir 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 Campeão Sustento Meios de subsistência Financiar 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 Finança Financiar Finança Argot Calão Argot Calão Argot Calão Argot Calão Época 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 Epidemia 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 Ridículo 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 ANALOGÍA 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 IDENTIDAD Identidade. 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 Invadir. 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 Campeão. 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 Sustento. Meios de subsistência. Sustento. Meios de subsistência. Financiar. Finança. Financiar. Finança. Argot. Calão. Argot. Calão. Época. 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 Epidemia. 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 Ética. 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 Infancia. 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 Infância Infância Constituição 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 Pobreza 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 Fenómeno 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 Palillo Palzinho Palillo Palizinho Declarar 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 Aprovar 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 Conciliar Contribuir. 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 Ética. Infancia. Infancia. Constitución. Constitución. Pobreza. Fenómeno. 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 Palillo. Palzinho. Palillo. Palzinho. Declarar. Declare. Aprovar. 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 Conciliar. Conciliar Contribuir Contribuir-se Distribuir Distribuir-se 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 Extinguir-se 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 Elejía-se 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 Elegiauros Dialecto Dialecto Arado 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 Dignidade 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 Misericórdia 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 Misericordia Doctrina Remédio Remédio Sintoma Distribuir Elegia 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 Dialecto 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 Dignidad 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 Misericordia Misericordia Doctrina 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 Remédio 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 Sintoma 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 Disciplina 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 Manuscrito 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 manuscrito. Miséria. Miséria. Fundação. Fundação. Concepción. Concepção. 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 Fama. 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 Reinhado. 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 Biologia Limpiar Disciplina Manuscrito Miséria Fundação Concepção Concepção Concessão Fama 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 Reinhado 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 Eficiência 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 Biologia 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 Limpiar Limpiar, limpar, limpar, limpar. Entrenador, treinador, entrenador, treinador, treinador, treinador. Medio, 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 medio. Memoria, 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 memoria. Océano, 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 océano. Passar, 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 Pesajero Pesajero concurso concurso continuar Continuar Controlar Sofá Entrenador Entrenador Medio 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 Memoria Océano 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 Passar 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 Passajero Passar 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 Concurso 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 Continuar 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 Controlar Ao controle Controlar Ao controle Sofá 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 Contar Contagem Contar Contagem Contar Contagem Contar Contagem Desierto 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 Dificultad 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 dificuldade 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 electrónico eutronico electrónico eutronico electrónico eutronico 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 esperar Espero esperar fábrica Fábrica Alimentar Alimentar Alimentação Alimentar Alimentação Alimentar Alimentação Película Filme Película Filme Película Filme Vuelo 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 Fluir Fluxo Fluir Fluxo Fluir Fluxo Fluir Contar Contagem 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 Desierto Deserto 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 Dificultad Dificuldade 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 Eléctronic Electrónico 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 Esperar Espero Esperar Esperar Fábrica 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 Alimentar Alimentação Alimentar Alimentação Película Filme Película Filme Vuelo Voar Vuelo Voar Fluir Fluxo Fluir Fluxo Tonto Idiota Tonto Idiota Tonto Idiota Tonto Idiota Bosque Floresta Bosque Floresta Bosque Floresta Bosque Floresta Congelar. 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 Amistad. Amizad. Amistad. Amizad. Amistad. Amizad. Amistad. Amistad. Ganancia GANIO GALERIÌ GALERÍA 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 Galeria 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 Basura Lixo Basura Lixo Basura Lixo Basura Lixo Portão 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 Reunir Brújula Bússola Brújula Tonto Idiota Bosque Floresta Congelar 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 Amistad Amizad 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 Ganancia Ganho Ganancia Galería 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 Basura Lixo Basura Lixo Portón Portão 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 Reunir 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 Brújula Bússola Brújula Bússola Brújula Bússola GÉNIO FANTASMA GUARDIA GUARDA GUARDIA Guardia. Guarda. Mitad. Metade. 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 Sala. Corredor. Sala. Corredor. Sala. Corredor. Sala. Corredor. Haltura. 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 Em geral, em geral, em geral, joia, 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 alegria, 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 alegria. alegría, alegria, alegría, parece, perece, 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 perece Génio Fantasma Guarda Guardia Guarda Metade 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 Sala Corredor Sala Corredor Altura 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 Em general Em geral Em geral Em geral Em geral Jóia 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 Alegria 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 Parece, 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 revista, 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 revista. gestionar, gerir, gestionar, gerir, gestionar, gerir, gestionar, gerir, matrimonio, casamento, casamento, matrimonio, casamento, casar, 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 Casar Microscópio 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 Medianoche Meia-noite Medianoche Meia-noite Medianoche Mente 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 Misão 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 Missão Paz 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 Porcento 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 Revista 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 Gestionar Gerir Gestionar Gerir Gerir. Matrimónio. Casamento. Matrimónio. Casamento. Casar. 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 Microscópio. 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 Medianoche. Meianoite. Medianoche. Meianoite. Mente. Mientz. Mente. Mientz. Misión. 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 Paz. paz porcento foto 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 el plástico plástico el plástico plástico el plástico plástico el plástico Plástico... Plato... Placa... Placa... Plato... Placa... Datos... VATS... Datos... Datos... Posível. 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 Polvo. Por... 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 Preparar... 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 Empurrar... 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 Empurrar-se... empujar ponerse colocar recibir foto 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 el plástico plástico plato placa plato placa datos 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 posible empujar 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 ponerse colocar ponerse colocar recibir 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 grabar registro grabar registro grabar registro grabar registro alquilar aluguel alquilar aluguel alquilar aluguel alquilar aluguel regreso retorna regreso retorna regreso retorna regreso retorna techo cobertura techo cobertura techo cobertura techo cobertura rendirse rendirse agradecido gratu agradecido gratu agradecido gratu agradecido gratu agradecido gratu invernadero estufa invernadero estufa daño prejuízo daño prejuízo daño prejuízo daño prejuízo daño prejuízo armonía 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 niño criança niño criança gravar, registro, gravar, registro, alquilar, aluguel, alquilar, aluguel, regresso, retorna, regresso, retorna, techo, cobertura, rendirse, desistir, agradecido, grato, agradecido, grato, invernadero, estufa, invernadero, estufa, daño, prejuízo, daño, prejuízo, harmonia, 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 niño, crianza, niño, crianza, reino, 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 conocimiento, 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 Conhecimento Tierra 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 Científico 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 Científico, científico, dieta, 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 dieta Definição. Com certeza. Sem lugar a dúvida. Borde. Segundo. Segundo. Reino. Conocimiento. 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 Tierra. 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 Científico. 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 Dieta. 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 Temporada. 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 Definición 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 Sem lugar a duda Com certeza Borde Beira Beira Segundo 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 Buscar Procurar Buscar Procurar Buscar Procurar Buscar Procurar Seleccionar 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 Selecionar. 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 Servicio. Serviço. 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 Plata. Prata. Plata Suave Jabón Jabón Soldado Alma 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 Espacio 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 Buscar, Procurar, Buscar, Procurar, Seleccionar, 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 Servicio, 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 Plata, 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 Suave, 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 Jabón, Sibonete Jabón Sibonete Soldado 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 Alma 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 Espacio Espaço Velocidad Rapidez Velocidad Rapidez Picante 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 ESTÁDIO ESTILO ESTILO ÉXITOSO BÉN SUSTIDO SÍMBOLO 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 SÍSTEMA 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 Sonho lento. Mentir. Conta uma mentira. Mentir. Conta uma mentira. Mentir. Conta uma mentira. Mentira. Mentir. Conta uma mentira. Boleto. Blitz. Boleto. Blitz. Boleto. Blitz. Diente. 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 Dente Picante Estadio 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 Estilo 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 Exitoso Bem-sucedido Exitoso Bem-sucedido Símbolo 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 Sistema 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 Sonho lento Sonho lento Sonho lento Sonho lento Mentir Conta uma mentira Mentir Conta uma mentira Boleto 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 Blitz Diente 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 Problema 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 palha palha giro torsão giro torsão giro torsão despertar 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 boda casamento boda casamento boda casamento boda casamento amplio largo amplio largo amplio amplio largo activo 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 ataque fundo cancelar cancelar problema palha palha casamento amplio largo amplio largo activo activo ataque ataque fundo 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 cancelar 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 derramar Derramar Completar Completo Criativo 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 Danhar Danificar Danhar Danificar Danhar Danificar danhar danificar destruir destruir-se 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 documento 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 Documento. 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 Ganar. 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 Efeito. 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 Electricidade. Eutricidade. Electricidade. Eutricidade. 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 Descolorarse. Desveneça. Descolorarse, desveneça. Derramar, derramar, derramar. Completar, completo, completar. CREATIVO DANHAR DESTRUIR-SE DOCUMENTO GANAR EFECTO EFECTO EFEITO ELECTRICIDAD 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 DESCOLORARSE DESVENESSA DESCOLORARSE DESVENESSA SACUDIR MES SACUDIR MES SACUDIR MES SACUDIR MES FICCIÓN 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 CHOQUE CHOC 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 ENCARGARSE DE LIDAR CON ENCARGARSE DE LIDAR CON ENCARGARSE DE LIDAR CON CAMBIO MUDANCI CAMBIO Mudança Cambio Mudança Cambio Mudança MUDANZA SANAR CURAR SANAR CURAR Co-Car Sanar CURAR HEROE HEROE Herói Derretir Fundição Sacudir Mês Sacudir Mês Ficción 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 Ficção Actitude 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 Atitude Choque 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 Brecha Lacuna Brecha Lacuna Encargarse de Lidar con Encargarse de Lidar con Cambio Cambio Mudança Cambio Mudança Sanar Curar Sanar Curar Herói 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 Derretir Fundição Derretir Fundição 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 Obrigado.